Duas sessões na segunda-feira, uma coisa incomum no Congresso. Mesmo avançando noite adentro, a medida provisória 793, que criou o Programa de Regularização Tributária Rural, não foi votada. A própria base do governo jogou a toalha. Infelizmente, esse discurso de perdão das dívidas, entre aspas, acabou contaminando algumas posições, algumas pessoas, e isso repassou para os deputados, para os parlamentares, que também, alguns deles ainda têm dúvida da importância da medida provisória. Mas a medida provisória é um instrumento que nós temos para realmente atenuar um pouco a dor que os produtores estão sofrendo injustamente. Pelo projeto de lei de conversão da medida provisória, relatado pela deputada de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, os devedores teriam até 20 de dezembro para aderir ao programa e poderiam pagar as dívidas em até 180 parcelas, com uma entrada de 2,5%. A deputada defende o projeto. O que acontece? A medida provisória perde o efeito. O meu relatório não tem validade ainda, porque ele não foi votado. O que hoje está valendo para quem fez a adesão, porque já podia fazer, é a medida provisória, com 4% na adesão, não perdoa todo o juro, não perdoa toda a multa, não perdoa a sucumbência, tem o parcelamento e o futuro não vai valer, que é 1,2% a partir de janeiro, esse fica sem validade. Agora, quem fez o parcelamento, fizer até amanhã, tem direito a ter um parcelamento mais longo, mas sem os benefícios que estão incluídos no meu relatório. Durante todo o dia nesta terça-feira, integrantes da bancada ruralista mantiveram contatos com a área econômica e política do governo para costurar uma saída para o fim da vigência da medida provisória. O mais provável é que seja votada a urgência do projeto ainda na noite desta terça. A ideia é que o projeto seja votado em plenário nesta quarta-feira. Aprovada a urgência, tem condições de votá-lo amanhã, porque você vence todos os prazos regimentais com aprovação no plenário. E aí, lutar até o último dia do mês para que ele possa ter validade, para que na virada do ano, pelo menos a redução das alíquotas já possa estar dentro da legalidade. Essa é a ideia do projeto de lei, que também vai ser contemplado com todo o financiamento, o parcelamento das dívidas do Fundo Rural. Obviamente, com o projeto de lei, o projeto de lei teria prazo até 31 de dezembro, até o último dia, até o último momento da sessão, você poder debater. Então, já existe um pré-acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Rodrigo já vai colocar a urgência para ser votado, então vai abrir mais uma oportunidade aí para que o produtor possa sonhar em ter mais um instrumento aí para poder se salvar do problema que está vivendo hoje. A medida provisória tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. Odacil Canepa para o SBA.